Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais um vídeo pessoal E agora, mandando para vocês as imagens da câmera de trilha Primeiro, chega essa juriti E em seguida vai embora, foi bem rápido Isso tudo por conta dos arapuás, que estão nas frutas Agora já podemos observar também que a juriti se aproxima Junta aí com o sabiá branco E a abelha arapuá começa a chegar Já perceberam a manga, então elas querem também se alimentar Mas vai chegar o ponto aí que vai ser tantas Que vai até atrapalhar um pouco os pássaros e alguns bichinhos Que vão chegar aí durante o vídeo Veja agora que as rolinhas brancas também começam a se aproximar E se vocês observarem no fundo da imagem tem muitos pássaros andando no chão da caatinga Aquilo ali são juritis, elas se aproximam andando pelo chão Elas não gostam de chegar diretamente no voo Elas vêm se aproximando, caminhando Agora um lindo sabiá laranjeira também se aproxima Junta aí com as rolinhas brancas Agora a vez é dos anúncios brancos E vocês pensam que são só esses dois? Vejam só Agora os outros começam a se aproximar Essa família aí é grande, essa eu já conheço Veja agora a quantidade E ainda não está aí todos os membros Falta muita ave ainda aí Depois que eles voam Chega aí esse casal de juritis Agora se aproxima essa Faltando aí as pernas do rabo E ainda não está aí O BenTV fica aí De olho para ver essa movimentação de abelhas Aí chega mais outro E aí Agora na imagem mais clara Podemos ver que os pássaros tentam se aproximar da água Se afastando um pouco aí das frutas Porque essa abelha é bem estressada mesmo Ela vem para pegar Essa para quem não conhece É a fêmea do Chorroboi Esse pássaro aí é vermelhado do peito branco Os anúncios voltam novamente Agora a peleja vai ser dos sonhinhos Tentando aí E aí E aí E aí E aí a fruta com os arapuás até agora está tudo legal mas veja aí quando eles tocarem na fruta é pegar e elas botam para correr mas eles voltam vem a galera toda novamente pega que eu quero ver aí ficou difícil mas pense nos bichinhos insistentes são sonhos eles não desistem e aí 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 e isso já virou mesmo foi uma disputa vocês não acho a tardinha chega aí o xorró boi e um pica-pau verde barrado e aí 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 O banquete também vem do último gole do dia. À noite, na tranquilidade, já não tem mais abelhas, a raposa se aproxima e aproveita do banquete. Aí sim, pode ficar tranquila, sem nada para impedir. Obrigado. Agora chega esse casal e uma delas está bem arrepiada, alguma coisa ela viu. Obrigado. Iniciamos o dia aí com muitas juretis e uma casaca de cor amarela. E os arapuás ficaram sem fruta dessa vez. Obrigado. 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 Music X士 Ataquados Os Bentivis também estão sempre presentes. Music X S Os arapuás atrapalham mesmo a chegada das juretis, elas não se aproximam da água. Mas tem momentos que a sede fala mais alto Quando diminui um pouco a quantidade de arapuás Elas chegam Mas tem momentos que a sede fala mais alto E chega até esse camarada aí Um grande urubu Chega também esse lindo cardeal do nordeste E esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like e ativar o sininho das notificações Fiquem todos com Deus E até o próximo